Eu faço a praga e buraco Eu tiro um negocinho Tô cheio de sonho E daqui a pouco Eu preciso Que isso Que a vida Certo Eu vou te dar E o reino Eu vou te dar Você vai ficar Eu vou te dar Eu quero que a língua Eu vou te dar 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 Aqui é o homem. Porrateiro. Ah, ele pegou faz tempo essa vaca de mim. Pega aí, Chico. Agora eu vou dar uma mijada aqui, senão vem nunca. Não é o nome do jogo aí? Ahn? Não é o nome do jogo? Lá. Qual o jogo? Água. Do botãozinho? É. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Sortões. Até mais. Ai, que frustrado. Ai, que frustrado.